E chegou a hora da roda de samba do SPTV, olha só, chegando aqui o Carnaval Globeleza. Vamos ver o que a gente vai mostrar hoje? Já vai surgindo aqui, olha só. A Colorado do Brás voltou este ano para o grupo de elite do Carnaval de São Paulo. A escola foi fundada em 1975 a partir de uma reunião entre amigos que queriam divulgar a cultura popular brasileira e desenvolver projetos sociais para atender a comunidade mais carente da região do centro da capital. Ganhou esse nome aqui porque era o mesmo do time de futebol dos fundadores. Vamos ver mais alguns dados sobre a Colorado. Olha o enredo. Hakuna Matata, isso é viver, homenageia o Quênia na África. O carnavalesco Leonardo Cata Preta vai para o terceiro Carnaval da Grimeação. A escola tem 2.200 componentes, 21 alas e 5 carros alegóricos. A Colorado Brás não tem quadra e os ensaios são no meio da rua Itaqui. A Andressa Rogê foi lá conferir. Sem medo de ser feliz, vem chegando a família vermelho e branco, meu irmão. Prepara o capacete que lá vem Pedrada. Explode Colorado! Vamos lá! Canção é sentimento, alegria. Pedrada é como os sambistas chamam um samba muito bom, um desfile de qualidade indiscutível. Então bora saber como é que isso virou o grito de guerra da escola? Cheguei! Cheguei na Colorado do Brás! Isso é viver, Hakuna Matata é lindo dizer. Por quê? Hakuna Matata, olha a pulsa! Pulsa nosso povo apaixonado, ele é o samba. O grito de guerra veio numa brincadeira lá em Santos. O MC Renatinho, ele acabou a gravação, ele falou, poxa, então vai lá e põe lá no meio da música. Prepara o capacete que lá vem Pedrada. Aí eu fiz, o pessoal gostou, vi que pegou e tá até hoje. Virou sua marca registrada? Virou minha marca registrada. O pessoal me chama até de Pedrada, de capacete, é um negócio mais legal. Tá corrente! O chão estremeceu, liberdade amanheceu, ele é no raio avermelhado. A samba então brilhou, a tabaquiá foi meu. Eu vim aqui pra dentro da sede da Colorado do Brás. Essas são as fantasias do desfile que vai homenagear o Quênia. Um país africano com belas paisagens naturais, uma grande diversidade de animais. Aliás, você deve lembrar que a história de um deles, um leãozinho, virou uma das animações mais famosas do cinema. E essa aqui vai ser a primeira fantasia de ala a entrar na avenida. Savana Brilhante. Márcio, conta pra mim o que ela quer dizer. Representa um grande universo africano, berço de grandes mistérios. E é uma fantasia brilhante, alegre, pra frente. É muito conhecida por causa do filme Rei Leão. É a grande magia do carnaval. A gente conhece várias histórias através dos sambas-enredos. Essa fantasia lembra a exuberância da agricultura africana. Tem uvas, bananas, flores. Ela chama Grande Colheita. Quem tá com ela aqui é a Cris. Conta pra gente mais o significado da fantasia. Essa fantasia vem representando a diversidade das colheitas em terras africanas. Mostrando a força e o equilíbrio da natureza. Você tá uma força da natureza nela. Pronta pra entrar na avenida. Aqui a gente tem mais uma fantasia. O Mistério dos Mares. É uma composição que vai num carro alegórico. É bem grande. Gira pra gente, Lucas, pra mostrar aqui o costeiro, tudo. O que significa essa fantasia? Essa fantasia, ela representa os mistérios e a beleza dos mares africanos e a diversidade marinha. Super leve, super tranquila. Ela é super colorida. A garra, a vontade de ganhar, você vê no olho das pessoas. A coisa mais linda. O Ká é o presidente da escola. Entrou na Colorado criança, foi da bateria, depois juntou os amigos, assumiu a escola e depois de 25 anos, Colorado no grupo especial. O que a gente não pode perder da Colorado na avenida? Não pode perder a alegria, essa alegria que a comunidade tá. Não pode perder esse enredo maravilhoso que a gente escolheu. A Colorado vem com tudo novo, com tudo pra cima, pra frente. É um samba pra frente.